Mais querido que o Série de Night, o Pixel é mesmo, porra Tropa do PNH, tropa do Argentino Me chama de roupa de comprar e me foca que eu gosto Fude a destruir, ele me fez meus ar, baby Me fez meus ar, baby Aqui no PNH, você tá fazendo a tiração, a tiração Pá, de aço 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 O mutivel, a gente não me dá 20 namorada O mutivel, a gente não me dá 20 namorada Rebojado, fico acende com a bola Ligando pra nada, o todô e o beijinho Ele me fez mezar, baby Me fez mezar, baby Aquele, aquele que é negado Tendo a barba do PNH que faz a ganância espirou Tendo a barba do PNH que faz a ganância espirou Pelo de cessadão, globo do pentão De lança de copão, voada de puto Com o meu curso na mancha, a escota de pató Eles são mídias, fachés, não saudar no ser Eles são mídias, fachés, não saudar no ser A gente não é foda, o doer é foda Ferreira é foda, se deres é foda O ver a tropa da Polônia, elas ficam sem terça O ver a tropa da Polônia, elas ficam sem terça Hoje eu quero tereré, aqui na Polônia Hoje eu quero tereré, aqui no PNH que faz o que Cê que é jeito que tem, o cara é o sangue da rapida, velho Tá fulano que deixa velho, um velho do cara é velho O melhor tá abandonado, é, é, é Basta fô, banca fú, aqui no PNH Mas querido que o cara é de nós, eu fico feliz mesmo, porra A tropa do PNH, tropa da argentina Me chama de roupa, de confiar em E por causa que eu gosto, fulano destruir, ele me fez exato e ver Me fez exato e ver Aqui no PNH Vá de ancho, vem lá, 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 vem lá Fulano, 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 Fulano Trabalho bem, é que vai jogar nessa espelha Pelo de estesador, logo do pé De lança de copo, voada de puto Com meu pulso na mancha, a escota de pato Eles são mídias, fachetes, não são danuzere Eles são mídias, fachetes, não são danuzere A gente lê o ato, 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 ato É a tropa da Polônia, elas ficam frutas Hoje eu quero serenega, aqui na Polônia Hoje eu quero serenega, aqui no PNH Eu sou o queijando bom, festa de artista Faz uns a selecionar, na ferva faz pouco bom É adeus de milho, não pode passar por nada A gente lê o ato, 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 ato A fula não te deixa velho, com o celular não pare a fé Liberou pra abandonar, mas na fota, ato